Eu coloco ketchup em tudo, foda-se. Irmão, quando eu era criança, eu botava ketchup até no arroz, pô. Tá ligado? Porra! Tu vai comer o arroz... Óbvio, não pode ter feijão, né? Porque arroz, feijão e ketchup é sacanagem. Aí é putaria também. Mas, pô... Quando tu é criança, irmão, tu bota ketchup em qualquer bagulho, pô. Tu vai comer arroz e... Estrogonofe. Tipo, arroz com estrogonofe, batata palha, não vai ter feijão, tá ligado? A criança pegava o ketchup e botava no arroz, pô. Foda-se. Tá ligado? Óbvio. Eu não faço isso hoje. Mas, quando eu era criança, eu colocava. Posso confessar? Se vocês não gostam aí, foda-se. Caguei. Caguei forte, caguei forte. Mas posso confessar aqui? Depois de burro velho, eu boto ketchup pra carne moída, pô. Boto. Boto ketchup pra carne moída. Não sempre, mas boto. Às vezes, se você faz aquela carne moída mais sequinha, sabe? Não tem aquele puta molho. Uma carne moída mais sequinha, sabe? Que não tem tanto molho. Ketchup nela, pô. No pastel fica bom? No pastel fica incrível. O problema é que faz mó lambança, né? É que pastel é um bagulho difícil de comer, tá ligado? Na esfirra é top o ketchup? Cara, qualquer salgado é dentro com ketchup. Qualquer um. Se tu reclama, bota até no pão de queijo. Mentira. Nunca botei ketchup no pão de queijo, não. Mas, mas, se um dia você tiver com um saco pra isso, mano, pega o pão de queijo. Tem que ser o pão de queijo grande, tá? Não é o pequenininho. É aquele pão de queijo lanche. Aquele grande. Saiu do forno o pão de queijo, você pega o pão de queijo, abre ele no meio, igual um sanduba, e você taca lá dentro um presunto ou um peito de peru. Porra, é bom para caralho. Nossa senhora, nossa senhora. Porra, é muito bom, muito. Requeijão também vai. Irmão, Nutella. Já coloquei, irmão. Não tô nem aí. Já coloquei Nutella no pão de queijo, filho. Mas, assim, isso é pra poucos, tá? Pra poucos. O presunto ou o peito de peru não tem erro, pô. Não tem erro. Porra, um dia eu fiz pão de queijo aqui com a Letícia. Os pãos de queijo grandão. E daí o pão de queijo ficou pronto. Eu fiz na airfryer, né? Do lado da airfryer tinha a mesinha ali, onde a gente bota os bagulhos. Tinha o meu potinho de Nutella. Caralho, essa Nutella tá aqui até hoje, tem que jogar fora. Porque eu achei que tinha acabado. Quando eu abri, eu vi que tinha mais raspinha ainda ali. Nutella caro pra caralho. Falei, irmão, quantos pão de queijo tem pra mim aqui? Pão de queijo grande. Quantos tem aqui pra mim? Quatro. Três vai ser no salgado. A última vai ser na doce, pô. Na sobremesa. Foda-se, porra. Comi os três primeiros pãos de queijo normal. O último, abri no meio. Raspei, 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 raspei a Nutella. E taquei no último pão de queijo. E era sobremesa, caralho. Foda-se, porra. O requeijão no pão de queijo é safe, pô. É bom pra caralho. É safe. Safe do safe. Agora, você ter o trampo de abrir ele no meio, colocar uma fatiazinha ali, um pedacinho ali dentro de presunto, ou de peito de peru, esquece. 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 Você quer morar naquele momento. Quando acaba, dá até uma depressão.